Música Ele tem um significado por conta da igreja, entendeu? Que quando tocava antigamente, fazia uma manifestação do Espírito Santo. Música Você é linda, a sua pele é macia, seus lábios não precisam nem de preenchimento, né? Música São macios, seu sorriso, o mais lindo que eu já vi. Aos olhos do pai você é perfeita, e eu posso dizer que aos meus também. Música É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Há alguns dias, a pergunta que eu mais ouço é E aí, muito ansiosa? Música Que dia lindo, né? Do jeitinho que sempre imaginamos Temos um pai que ama realizar sonhos E que é detalhista em tudo o que faz Tenho apenas gratidão por esse dia e por ter você Eu tô com uma saudade apertada De ir dormir bem cansada E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Com você aprendi a buscar a leveza e a calmaria da vida A me refugiar-me nele e crer que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Irá se cumprir em nossas vidas Basta somente confiar em Jesus Obrigada por tanto Eu te amo até a volta de Jesus Música 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 Lá, 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 Lea, Lá, Lá Lá, 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 Lá Lá, lá e já, lá e já, lá e já, lá e já.